A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesta viagem do vinho, há quentes delícias nas brasas. Gosto ao dente e abram asas. Para cima, aqui é caminho. Bem-vindos a um muito nobre passeio a Norte. Estamos de visita a cenários fluviais distintos. Uns salvaguardados, outros têm por isso paisagens de ouro. Tanto mais preciosas quanto mais raras e em risco. Mas tu não te podes queixar, pois não, Martim? Eu estou ótimo, Tereza. Olha, estou aqui na margem sul do Rio de Ouro, perto de Lamego, e rodeado de vinha e de paisagem protegida. Esta é a minha. Qual é a tua? Não se te pode esconder nada, pois não, Martim. A minha paisagem em risco é a do Val do Tua. O Rio Tua desagua aqui mesmo neste sítio, no Rio de Ouro. E a povoação de Foz Tua nasceu em sua honra, e ficou a vê-lo passar. Mas o que é que resta deste rio selvagem e bravil? É o que vamos ver. De Lisboa até esta região, atrás dos montes, são quatro horas e meia de viagem. Se subirmos o Rio Tua, a 16 quilómetros do Encontro com o Douro, vamos encontrar Pedro Duarte e companheiros de trabalho nas vinhas da aldeia da Sobreira, a que vive mais próxima do Tua. A minha aldeia é uma maravilha. A minha aldeia é um dos paraísos transmontanos. Existem muitos, que eu conheço muitos lindos, mas o Rio Tua, a dada, nos vão ser totalmente diferentes. Somos uma aldeia com 35 crianças e jovens. Olhava para este rio e eu sabia o potencial que ele tinha, porque conhecia-o com as minhas mãos, eu e a minha população toda. Foi aqui que aprendemos a nadar. Estamos habituados a estar, a tentar-me nós todos, íamos para o rio, que agora já não dá, não é? Porque não temos sombra, havia muito arboreto mesmo. Mas agora não temos nada. Nós somos unidos, gostamos disto. Tínhamos ali o nosso rio, como ele disse, à tarde íamos para lá, estávamos todos, convivíamos, isso tudo, vamos deixar de ter isso. As vinhas foram afetadas, já vai tirar trabalho assim aos jovens como nós, se calhar nós mais tarde ou mais cedo em migrar. E vai ficar com as outras aldeias, certo mesmo. Olhar, já está a cheirar. Está uma petiscada a preparar-se, mas já lá vamos, que ainda há muito para entender aqui à volta. Tudo aquilo vai desaparecer, tudo. Aquilo vai ficar sensivelmente em cota máxima, vai ficar a um metro da linha. O lago que se irá formar vai alterar o clima, traz mais umidade, logo mais tratamentos e mais custos para manter a qualidade de olival e vinha. Tudo isso na região onde a vinha é o sentido da vida, há pelo menos 250 anos. O Alto Douro Vinhateiro é a região de marcada mais antiga do mundo, assim decretada pelo Marquês de Pombal no século XVIII, 1765. E aqui é o Douro, aqui é a Foz do Tua, e a barragem de Foz Tua. Fica a poucas centenas de metros do Douro, no centro desta paisagem, onde se produz o vinho do Porto, e que foi decretada pelo Unesco como Património da Humanidade, em 2001. A EDP diz que o Paredão se situa na fronteira da área classificada, logo já não a atinge. Mas o que os olhos alcançam contraria esta ideia. Basta passar de comboio na linha do Douro, na ponte sobre o rio Tua, para enfrentar a barreira de 108 metros de altura. O que é visível inclui vinhas protegidas e cimento, tudo no mesmo bolo. Seguindo o caminho até a outra margem do Douro, o enquadramento é mais abrangente. Aqui estamos a sul do Douro, e é onde melhor se pode apreciar o impacto das obras na paisagem. Aqui é onde o rio Tua desagoa, no rio Douro, e onde se dá a confluência de três distritos. Deste lado estamos no distrito de Viseu, o Tua divide o distrito de Bragança para um lado, o distrito de Vila Real para o outro. Faz um triângulo dourado. Com a cereja no topo do bolo, que é a barragem. A associação dos cinco municípios em redor prevê a criação de um parque natural e um plano alternativo de transportes através das contrapartidas da EDP. Mas os movimentos cívicos contra a barragem acham que ainda faz sentido parar a obra. O que se vai gastar no futuro naquela barragem é muito mais do que já se gastou até agora. Nós todos, famílias portuguesas, vamos ter que pagar a fatura daquilo. A construção já implicou mais de 300 milhões de euros. De acordo com a EDP, a eletricidade gerada dará para uns 200 mil lares. As contas dos defensores do Tua apontam para muito menos. 0,1% de energia, por amor de Deus. Estamos a destruir uma linha centenária. Coisas desbravadas à mão. São 120 danos que se apagam de uma linha. Quando algo for encher, a água vai cobrir mais de 16 quilómetros da centenária linha férrea do Tua, já desmantelada na área a inundar. Os carris mantêm-se apenas até à estação de Bruneda. Parar o processo não tira dali o pardão. O pardão é o menor dos nossos problemas. Eu acho que valia a pena quem não conhece o Tua ir visitar o Tua. O Tua é totalmente português. Filho do Tuela e do Rabassal, nasce-se a norte de Mirandela e corre por 40 quilómetros até ao Douro. São estes últimos quilómetros em Val Profundo, do rio e da linha férrea, que vão ficar submersos. E a paisagem vai ser completamente transformada, Martim. Pois deste lado, Teresa, foram as barragens que tornaram o rio mais navegável e abriram o Douro ao turismo internacional. Ora, anda a ver. Vamos fazer um pequeno passeio de barco a partir do Pinhão. Comigo a bordo seguem turistas de várias nacionalidades e, entre eles, a editora da High Life, a revista da British Airways. I think now we're entering into a real age of curiosity and people want to get under... One more from tourism. Yeah, so you want to get under the skin of a destination. So we've dubbed our readers Generation Curious. They're people who want to know about a place from a different point of view. What we like very much is the kindness of the people. They're very kindly here in this area. You're just surrounded by these beautiful vineyards and the river, which took my breath away, really. I had no idea it was so vast. Desde Barca de Alva até ao Porto, ao longo dos 200 quilómetros em território unicamente português, o Douro tem cinco barragens, construídas a partir da década de 60. Antes, só barcos rebelos se aventuravam nas águas do rio para transportar o vinho do Porto. Agora, o número de empresas de navegação aumentou exponencialmente. Eu gosto muito do que faço. Prefiro, acho, trabalhar aqui com este bar que eu conheço desde que ele veio para cá. Acho que é um privilégio estar aqui e falar com esta gente, que é tudo boa gente aqui. A classificação como Património da Humanidade há 15 anos também é um chamariz para a região. Cada vez mais fazemos mais passeios. O Douro deu, assim, nos últimos dois anos, deu, assim, um grande salto. Temos demorado quase a faturação de um ano para o outro. Eu definitivamente gostaria de voltar. A comida é deliciosa, saudável, tão diferente da Inglaterra. Eu não consigo pensar em qualquer coisa para dizer sobre Portugal e esta área, especialmente, que não é maravilhosa. Eles querem algo além dos livros de guias, além dos top 5 lugares para fazer. Então, a itineraria clássica é sempre importante, mas, na verdade, eles têm uma verdadeira curiosidade sobre a área, sobre a sua cultura, sobre como as pessoas fazem uma vida. A Generation Curious é um bom slogan. Sabes, Tereza, eu acho que eu faço parte da geração curiosa. Não tenho a certeza se tu fazes ou não, mas eu faço de certeza. Olha, Martim, de certeza, de certeza, curiosidades não faltam para essa nova geração de dias antes. Deste lado, no Rio Tua, de certeza que ias encontrar várias. Como, por exemplo, a ideia de salvar o rio. Foi lançada a campanha O Último Ano do Tua, com quatro curtas-metragens do realizador Jorge Plicano e uma petição à Unesco para travar o enchimento da barragem. Há ainda a curiosidade de se vender património, em vez de o aproveitar. Tivemos três franceses que chegaram cá e eles disseram que vinham buscar uma locomotiva que já estava há mais de 20 anos parada, ali na estação de Tua, que, em França, particulares, que estão a explorar uma linha e que já tinham levado mais outra locomotiva daqui de Portugal, e esta aqui era a segunda, e que estão a fazer percursos de 20 e tal quilómetros magníficos. Há a curiosidade de notar as diferenças entre a barragem de Foz Tua e as do Douro. Foram construídas de forma a minimizar os estragos sobre a vida do Douro. Elas não afetam o caminho de ferro, por exemplo, elas não afetam a produção vinícola. É muito diferente uma barragem de 20 ou 30 metros de altura num vale da dimensão do Douro, ou uma barragem com 100 metros de altura no vale do Douro. E há a curiosidade de ver uma aldeia transmontana a preparar-se para um jantar convívio no café da população. Consegue ver a panela? Hã? Tem que vir a chifar para chifar. O que é que está lá dentro? O que é que é isto? O cabritinho. Você é para a população toda cá da sofreira? Não, é só para os amigos. O cabritinho não tem ainda batata de nada. Ah, a batatinha está ali. A batatinha está ali. Agora só a batatinha vai assim. Exatamente. Se agora só está a furar e tal, tem que estar aí uns minutinhos. Posso? Com vista aqui para a tua. É uma maravilha. É uma maravilha. O que é que a gente quer de melhor? Nada melhor que isto. São muitos a comparecer ao jantar no café da sobreira, sempre cheio ao entardecer. Um cabrito à transmontana, cozinhado ali mesmo, servido na sala. A fotografia na parede traz o rio para dentro de portas, tal como era Dantes, com árvores frondosas cheias de sombra e história, aqui na sobreira, Martim. Aqui em Lamego 13 há muita, muita história, muitas casas brazonadas, e muitos monumentos religiosos, claro. Mas o que eu te quero mostrar desta vez é um monumento gastronómico. E quantas variedades de bola se fazem nesta casa, que vai fazer agora há 50 anos? Nós temos várias variedades. Temos a tradicional, que é a verdadeira bola de Lamego, que é de presunto com fiambre. Depois temos a de presunto com salpicão, a de vinha de alhos, a de frango, a de bacalhau e a de sardinha. Bacalhau e sardinha, não há uma de lagosta? De lagosta não, mas se insistir muito, podemos fazer por encomenda. Então eu vou levar uma clássica. Presunto com fiambre, com certeza. Obrigado. E com este pedaço de bola, sinto-me preparado para enfrentar o meu próximo desafio. Talvez não. A escadaria do século XVIII impõe respeito, mas estou cheio de fé. Escadório e Santuário da Senhora dos Remédios levaram uns 150 anos a construir, mas eu penso que vou demorar menos a subir. E vou conseguir, Tereza. Eu vou conseguir. Martim, tu tens a certeza que queres subir os degraus todos que levam ao Santuário da Nossa Senhora dos Remédios? Olha que são para cima de 10. É capaz de ser difícil. Não, facile-me. Descobri que há uma estrada ali atrás. E olha, aqui tens para saberes que me lembrei de ti. Oh, Martim, muito obrigada. Fico muito comovida com a lembrança. Uma Nossa Senhora dos Remédios vem a calhar na hora de pedir milagres para o rio Tua. Calha bem, até porque estou aqui na capela de São Salvador do Mundo, perto do rio Tua. E assim é muito santo concentrado para atender as orações. Vou deixá-los aqui a conversar os dois, de santa para santo. Neste local que convida ao recolhimento. Entre a vegetação e irmidas, pequenino como é, parece que o Santuário de São Salvador do Mundo é o maior do Alto do Orguenteiro. O conjunto de capelinhas no monte representa os passos da Paixão de Cristo, com direita a Romaria no dia de Corpo de Deus. Nos outros dias, o mirador de vista grandiosa sobre a margem esquerda do rio é motivo suficiente para justificar a visita. aqui podemos relaxar todos os sentidos, Martim. Se que se sente-se em inglês, como sabes, Teresa, quer dizer seis sentidos. E eu estou a sentir dois dos meus a despertarem o olfacto e o paladar. Por acaso, sei o que fazer. O restaurante Vala Verão tem cozinha aberta com forno a lanha, onde a equipa trabalha à vista dos clientes. O chefe Nuno Ferraz pode preparar uma refeição inteira à frente dos hóspedes. Desta vez, é só para mim. Estou cheio de sorte. Vamos começar então a passar a despargos. Eu tenho aqui a cebola roxa. Estamos à horta, onde todos os dias vamos lá recolher as especiarias. Nós preocupámos, e então tentámos sempre trazer todo o produto desta zona, envolvente, para promover também os produtos do próprio fornecedor local. Foi o porto aos cogumelos, shiitake, temos paris e os setas. Isto é uma salada quente? Sim. O levo primeiro. Exatamente. Porque se eu colocar agora a cebola, a cebola vem já a queimar. A setela, toda ela é muito simples. Os espargos juntam-se aos cogumelos na frigideira e depois é continuar a mexer. E agora repara que isto é bastante original. A salada quente vai ser servida dentro de um frasco decorativo. Depois acrescenta-se um ovo escalfado a baixa temperatura, fica muito cremoso e ainda leva um molho branco de especiarias para temperar. Então tapamos. E mantém-se quente. Exatamente. É uma marmita. Vai assim. Uma espécie de uma marmita. Exato. Neste restaurante, com vista para a horta biológica, segue-se um prato que é todo ele ervilhas e sabor a presunto. E vou com a própria gordura do presunto que vai alargar. Sim. Nós vamos confeccionar todo o prato. Sim. Colocamos as nossas ervilhas. Elas foram peladas. Sim. Já vai se envolver. Sim. Vamos aquecer o nosso prédio de ervilha também. É só ervilha. É só ervilha. Esta é só mesmo ervilha. É ervilha passada. Claro. E agora vamos juntar um pouco de carne. Nós aqui fazemos os nossos molhos, os nossos caldos. Calde carne. O demi-glace. Este basicamente é o demi-glace. Vou colocar correndo. Está feito. Falta só o nosso ovo. E este está pronto. E está pronto o creme de ervilhas com ovo que vai enfeitar com amores perfeitos. Até dá a pena estragar um prato assim, mas olha, paciência. Até porque já estou a pensar no que vem a seguir. O cabrito no forno com arroz de miúdos. O cabrito já está a profitar. O cabrito eu vou colocá-lo aqui e vou colocá-lo no forno da lenha. Agora o colocamos lá dentro para ganhar cor. Já foram limpos os miúdos. Já foram estufados. Eles já levaram um bocado de açafrão. Já fizemos uma abertura do arroz. Já com a calda do cabrito também. O arroz já tem um sabor. E tudo isto é? O espécie se desenhar duas vezes. Exato. E agora é só guardar. A sobremesa. Vamos fazer um doce de ouro com o puré de maçada de mamar. Como estamos perto de Viseu e temos muito a maçar. E cá estão os pratos todos que compõem a minha refeição. Dom Mário, um tintol, não é? Cinco cento, nossa reserva, 2005. 2005? Isso deve ser muito bom. É fantástico. É? Ótimo. Já vamos provar. Muito obrigado. Isso, o vinho e esta refeição. Tereza, diz lá que isto não é um banquete que desperta os sentidos de qualquer pessoa. Não vais sem resposta, Martim. Não vais sem resposta porque eu estou no sítio certo. Olha, o comboio é da linha do Douro. A estação é a do Tua. Mas aqui em Foz Tua é que eu não consigo entrar na linha. Não há hipótese. O calça curta existe em Foz Tua há 35 anos a servir pratos variados. Vou fritar uns peixinhos. São do Rio Tua. São. A feijoada aqui ainda está a acabar de completar. Só falta acrescentar um feijão. Os clientes na nossa feijoada nunca reclamam assim. Cristina, traz-me mais carne. Não, diz assim, Cristina, traz-me mais feijão. Mais feijão. Às vezes eu acho que tem feijão. Mais feijão. Quando começaram a barragem, em termos de prato de dia, durante a semana, aumentou muito. Agora, durante o fim de semana, é os nossos clientes habituais. Tinha a linha do Tua. Antes de começarem a fazer barragem, fecharem a linha, havia aqui muito movimento. Gostava que não fizessem a barragem se a linha viesse a funcionar como funcionava há 15 anos atrás. Que era muito movimento. É uma aldeia. E não há nada. Agora temos aqui esta obra. E quando a obra acabar, o que é que depois vai haver? As dúvidas quanto ao que se passa do lado de fora, nesta região entre Douro e Tua, são muitas. Mas dentro do restaurante de Cristina Silva, há algumas certezas. Olha para elas a chegar em fila. E como vês, Martim, aqui tem uma mesa com coisas do mar, da terra e do rio. E repara, cenário de rio Douro atrás, peixinhos do rio Tua à frente. Não se sabe até quando estes peixinhos do rio Tua vão poder ver estar à mesa. Mas que isto é um luxo, isso não tenho dúvida. O que te digo, Teresa, é que aqui, o início do dia, é uma festa. Basta olhar para a preparação do pequeno-almoço. A cozinha do hotel, aberta à sala, é como um cenário de cinema, sempre em movimento. Altera-se para cada entrada em cena e adequa-se a cada refeição. Sempre com imagens deliciosas. Isto temos uma horta que alimenta o hotel. Sim, em vários setores. Desde o spa até passando pela cozinha, que é um dos nossos maiores consumidores dos nossos produtos, há o bar e também nos quartos. E há aqueia, cebolinha, alface. Temos cebolas, as aromáticas, temos o coelho. Isto é tudo biológico? Tudo biológico. O que é que isto significa, ser biológico? Significa que nós trabalhamos com a natureza. Estamos numa casa senhorial do século XIX, construída na Quinta de Val-Abrão e rodeada pelas vinhas do Douro. Foi renovada e transformada para receber um hotel de luxo, de uma cadeia internacional conhecida especialmente por selecionar os destinos mais exóticos e raros para se instalar. Quartos e suítes do Six Senses Douro Valley têm espaço com fartura e boas vistas sobre o rio. As famílias têm à disposição vilas com jardins e piscinas privativas. Mas para nadar à larga, tanto podemos usar a piscina exterior como a interior. Finalmente, o dia aqui completa-se com a rodagem da última cena. Pode ser um jantar vínico, na biblioteca, ou uma prova de vinhos da região, acompanhada de excelente comida a condizer. E o que me dizes é isto tudo, Tereza? Pois, Martim, como tu sabes, eu aqui deste lado não posso gabar-me de ter tantos luxos e mordomias, mas tem aqueles três fatores essenciais no hotel. Localização, localização e localização. E aqui, à beira do Douro, na localidade de Foz Tua, onde o Tua vem desaguar, eu estou muito bem servida destes três. Para ficar aqui, na casa do Tua, em quarto casal, pagam-se cerca de 60 euros. Uma refeição no calça curta fica por 15 euros. E as deslocações, e de volta a partir de Lisboa, rondam os 120 euros. O meu total de gastos dá 195 euros, Martim. Pois, como já é hábito, Tereza, os meus preços são um bocadinho superiores. Mas convenhamos que o Douro é superior. Para começar, um passeio de barco de duas horas, na empresa Pipador, fica por 35 euros. Uma refeição no restaurante Valabrão, começa nos 60 euros sem bebidas. O jantar vínico, na biblioteca, custa cerca de 90 euros. Uma suíte com vista de rio, fica por 750 euros em época alta, mas há quartos a partir dos 400 euros. As deslocações de ida e volta, a partir de Lisboa, rondam os 120 euros. Logo, para fazer o que eu fiz, gastam-se cerca de 1100 euros. E pronto, Tereza, estamos aqui a chegar ao fim da viagem no nosso Rio de Ouro. E estamos também a chegar ao fim do programa. Até à próxima. Adeus, Martim. Tu no Rio de Ouro, eu no Rio Tua. Fim de viagem, fim de programa. Fim de um rio? É tempo de dizer adeus a mais um quinhão de natureza selvagem único e de identidade transmontana. É mais um bocado de Portugal que se perde. O que é que se ganhará em troca? Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho